Com a nossa reportagem, Márcio Nunes Ô Lúcio, rapaz do céu, desculpe interromper aí, mas acaba de cair a ponte aqui no Cego Chato Rapaz do céu, ponte de diversos anos, rapaz Tem gente em cima da ponte mesmo, acaba de cair a ponte aqui, homem de Deus Tem amigos nossos que estavam em cima da ponte, cara, acaba de cair a ponte aqui Tem gente ali que caiu, rapaz do céu Na hora não conseguirem medir as palavras, saber o que estava acontecendo Se pedia ajuda, se saia do carro, se gritava Foi tudo muito rápido e também com muita espontaneidade que aconteceu naquela oportunidade Naquele dia 5 de janeiro, nós estávamos fazendo o monitoramento das águas do Rio Jacuí Sabíamos que no interior do município os volumes já eram muito grandes E aí resolvemos dar um boletim aqui na ponte do Rio Jacuí Naquela oportunidade já observávamos muitas pessoas aqui no entorno A expectativa era muito grande sobre o nível da água chegar muito próximo da viga Aqui da ponte Aí quando cheguei aqui, vi que muitas pessoas já estavam Também observando, cuidando do nível das suas lavouras Muitos preocupados com a cheia E quando estava me preparando para trazer as informações ao vivo pela rádio Estava me preparando para entrar no ar Quando de repente eu olho para trás Para ver se via algum veículo Ou não via nenhum veículo Estava tudo tranquilo Aí quando retorno, olho para frente Vejo apenas uma poeira Não entendi aquela situação, aquela poeira enorme no fundo da ponte Não entendi muito bem Desço do carro, vou perto e vejo que na realidade a ponte havia caído E isso, as pessoas estavam descendo por água abaixo Alguns outros se segurando em umas taquareiras que ainda existiam Dali a pouco vi pessoas já querendo subir e outras agarradas Aí eu vou logo no carro e começo a trazer essas informações Tem gente caída ali, a ponte não foi cabeceira Não foi cabeceira De manhã, eu saí para tirar algumas fotos da enchente ali na Varso do Agudo E na volta eu ia chegar no Cerro Chato Porque ali eu subi que estava muito alta a água e que poderia danificar a ponte Mas antes de eu chegar na ponte, me chamou a atenção uma cena Onde uma escola tinha sido inundada E tinha um rapaz com um bote com a bateria Bateria de música em cima lá, deslocando, salvando a bateria dele na enchente Então eu me entretia uns 10 minutos ali e tirando essas fotos E quando eu retornei para o carro, aí eu escutei já o repórter da Rádio Agudo Quase gritando assim Pessoal, caiu a ponte de Cerro Chato E tinha gente em cima, tinha nossos amigos que estavam em cima e tudo lá Aí eu tentei ligar para casa e já não consegui mais Porque tinha arrebentado os cabos de fibra ótica dos telefones No outro dia já também se deslocaram no helicóptero Da defesa civil, aí começou o salvamento e a procura das vítimas com o corpo de bombeiros Claro, nem todos foram achados no mesmo dia Isso demorou quase uma semana até que conseguiram localizar Nas lavouras longe, distante ali, os corpos que estavam lá Nas lavouras longe, distante ali, a procura das vítimas com o corpo de bombeiros